Música A nova concessionária da rodoviária de Porto Alegre deverá investir no prédio construído há 48 anos. O estado recebeu três propostas de empresas interessadas e agora trabalha no edital que vai prever melhorias de infraestrutura e atendimento. Muitas delas apontadas como necessárias pelos usuários. Às vezes a gente chega aqui, só que tem muitos guichês fechados, tem um, dois atendendo. Banheiros, tudo, a gente não tem. E está perigoso de ficar aqui também, a gente vê muita coisa. Talvez questão de segurança, né, sempre. O atendimento, quem sabe, mais rápido, mais seguro, mais segurança para a estação rodoviária, para os passageiros. Modernizações previstas nos projetos, como escadas rolantes, catracas especiais para acesso, que qualificaria a segurança geral e redistribuição do comércio, estão sendo analisadas. Cabe à empresa, contratada pelo governo, definir o modelo de negócio da parceria público-privada. Antes de ser publicado o edital, ele será colocado em debate com a sociedade. O trabalho da empresa, da KPMG, é fazer análise da viabilidade econômica do negócio. Ou seja, as receitas têm que cobrir as despesas, os investimentos que deverão ser proporcionados naquele local. A definição, então, deve ocorrer no final de novembro, esse é o que prevê o contrato. A partir daí tem todo aquele processo normal de consulta pública, audiência pública, sugestões de novos serviços que possam ocorrer ali no local. E aí sim tem o edital a ser publicado. A previsão é de que o edital para a escolha da nova concessionária pelos próximos 20 ou 25 anos seja lançado em 2019. A atual licitação está vencida há quase 20 anos. Desde 2014, o Tribunal de Contas e o Ministério Público acompanham o processo para regularização. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto